O que é a bola do Granado? O que é a bola do Granado? A metida de bola ali para o companheiro. Parar. Alisson. Aí ele pensou, vou botar o cara para... Ih, que lugar de perder a bola! Sander. Mandou por cima. Ele tem espaço para... Meteu a testa na bola. Bela defesa do goleiro. Subiu alto e tocou de cabeça. Bela defesa. Opa! Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Tentou o passe. Lá vem a batida. Olha que bom! Seria maravilhoso! O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo. Nem sujou o uniforme. Patrick. Chegou bem. Recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Alisson. Olha o lançamento. Metida de bola por cima. Que bela metida de bola. Patrick. Lançou para o companheiro. Patrick. Mandou ali na marca do pênalti. E o pênalti. Procurou alguém ali na frente. A defesa conseguiu afastar. O esporte recinto. Fazendo simples hoje. Segundo os parâmetros do futebol moderno. Falou bonito, hein, Milton? Mas nem sempre o bonito é o mais fácil. Nem sempre o mais simples é o mais correto. Mas nesse caso é o que dá para fazer. Até porque tem dado certo. Para mim a falta foi bem clara. Sanchez recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Chegou na marcação e recuperou a bola. Patrick. Joga a bola para dentro da área. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Santos tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu. O time está caindo aos pedaços. Não está legal, não. Não preciso chamar a atenção dos jogadores do bestiário. Bola por cima. Lá para a ponta. Bola esticada na ponta. Com muita força. Não, assim não. E ele fez a falta. O juízo está certo. Parar. E começa a chover aqui. O clima já estava com cara de chuva há um tempinho. Limpou a área ali atrás. Felipe Jonathan. Abriu do meio para a ponta. Recebeu em condições de... Lá vai ele. De cabeça. Gol! Um gol para incendiar a torcida. Está inaugurado o marcador. O time mostrou capacidade e conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Rogério meteu do meio para a lateral. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Lucas Veríssimo. Sanchez. Luan Pérez. Diego Pituca. Fez a ligação com o ataque. Rogério. Botou para correr. Recuou para o goleiro. Patrick. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não está se complicando nos impedimentos. Uma estratégia muito legal. Você sufoca o adversário na origem da jogada, ou mesmo na conclusão, e não dá espaço para o rival. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Diego Pituca. O árbitro apronta o centro do Camargo. É frio do jogo. Não dá pra dar sentido. Obrigado.